Agora vamos dar continuidade, nosso ciclo de palestras, com o Renato Moreira Nunes. Boa tarde, Renato. Boa tarde, tudo bem, Manoel? Tudo ótimo. Você me ouve bem? Oi? Me ouve bem? Sim, tudo ótimo com o seu áudio. Bom, Renato é formado em nutrição pela UFV, tem especialização em nutrição funcional pela AVP e mestrado em ciências da nutrição pela UFV. Atualmente é pós-graduando em fitoterapia pela UFRJ, atua em doenças crônicas, HIV e obesidade e tem como projetos nutrição positiva no Ambulatório do SUS e Nova Nutri, que é um perfil no Instagram, Alimento e Nutrição e Ciência, que é um programa de podcast. Além disso, o Renato é doutor em biologia molecular pela UFV e possui especialização em psicologia pela UFJF. Ele vai estar abordando o tema de nutracêuticos como um fator coadjuvante no emagrecimento saudável. O espaço é todo o seu, Renato. Obrigado, Manoel. Obrigado ao Plansev pelo convite. É o Edvaldo, que foi quem teve contato comigo. Dá parabéns à professora Ana Júlia pela brilhante palestra. Nós vamos começar, então, falando um pouquinho sobre os nutracêuticos, né? Como que eles podem atuar como fator coadjuvante no emagrecimento saudável. E aí, para a gente começar essa conversa, na verdade, a gente precisa... Deixa eu só instalar o meu cronômetro aqui. Só um minuto. A gente precisa iniciar se conhecendo, né? E aí eu faço um convite a vocês, para que vocês olhem esses projetos, tá? Que é o Nutrição Positiva, o Inove Nutri, o Alimente, um Aperto de Mama e o Lanute. Que são projetos que a gente faz aqui na universidade, em parceria com a professora Aline, com a faculdade de medicina. E que dão bastante os frutos, né? E ajudam bastante a comunidade e aos alunos. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender e aplicar os nossos conhecimentos. E aí eu separei para vocês seis passos. Então, hoje a gente vai falar um pouco desses nutracêuticos. E vamos fazer isso em seis pequenos passos. O primeiro passo, a gente vai começar entendendo a diferença entre produto alimentar nutricional, alimento funcional, nutracêutico e fitoterápico. Eu sei que, ao longo do dia, vocês vão ter palestras sobre isso. E acabaram de ter uma palestra sobre fitoterápia. E até surgiu uma dúvida. Então, por exemplo, o fitoterápico. Somente pessoas que têm a certificação podem prescrever fitoterápico. Para isso, você tem que fazer uma pós-graduação em fitoterapia, economia em 200 horas de disciplinas em fitoterápicos. Nós vamos começar com o produto alimentar nutricional. Esse termo é um termo que eu gosto bastante e, na verdade, eu utilizo ele. Então, um produto alimentar nutricional, ele já não é um alimento. Ele é um produto. Ele é produzido pela indústria. Ele é utilizado com alguns fins. Então, ele é manipulado ou processado. Ele tem o seu uso alimentar no formato habitual, como leite, pão, cereais. E ele foi adicionado de um componente, como, por exemplo, vitaminas, isoflavonas, dações. Ou a sua composição vai ser alterada, como, por exemplo, acontece no leite. A gente sabe que grande parte do consumo de leite é o leite desnatado. Enquanto que essa gordura que é retirada do leite, que é vendida de forma mais cara para a gente, tem um monte de compostos bioativos e de nutrientes que são bastante interessantes para a gente. Então, isso seria o produto nutricional. A gente passa, então, para o alimento funcional, que foi criado a partir de 2004. Um alimento é considerado funcional quando, além dos seus efeitos intrínsecos, deixa eu só trocar a ponteira aqui. Além dos seus efeitos intrínsecos, ele vai ter também efeitos nutricionais benéficos para o organismo. Ele vai melhorar a saúde, o bem-estar, vai reduzir o risco de doenças e vai ter efeitos em quantidades consumidas usualmente na dieta. Então, a gente vai consumir a dieta e a própria dieta, com esses alimentos, vai ter esse benefício. Então, isso é importante para a gente. Eles não são oferecidos na forma de comprimidos ou de cápsulas e a Anvisa, até o momento, não define o que é um alimento funcional. Ela apenas faz uma conceituação de alegação de propriedades funcionais. Então, essas propriedades funcionais teriam todos esses efeitos que a gente acabou de falar. Bom, e aí a gente segue, então, para entender o que é o nutracêutico. Então, ele foi criado em 1998, ele tem uma relação direta entre nutrição e farmacêutico, por isso nutracêutico. São encontrados nos alimentos, ou em parte desses alimentos, e eles vão incluir nutrientes isolados, suplementos na forma de cápsulas e dietas, produtos beneficamente projetados, produtos a partir de plantas, alimentos processados, tais como cereais, sopas e bebidas, e eles podem ser classificados como fibras alimentares, ácidos graxos poliinsaturados, proteínas, peptídeos, aminoácidos ou cetoácidos, minerais, vitaminas antioxidantes e outros antioxidantes, como glutationa, selênio, tá? A gente tem uma gama de antioxidantes, ok? Bom, é importante a gente guardar essa definição, porque é a partir dessa definição aqui que a gente vai trabalhar essa aula de hoje, tá bom? E o fitoterápico? Bom, fitoterápico são medicamentos, são feitos exclusivamente de matéria-prima vegetal, que possuem seus efeitos comprovados, bem como os seus riscos para a saúde. Os medicamentos fitoterápicos são definidos pela VISA, então a VISA faz todo o controle, e a partir de agora, de um tempo para cá, o nutricionista recebeu autorização de prescrever fitoterápicos, desde que ele tenha uma especialização ou tenha o título de especialista em fitoterapia. Eles são, então, obtidos a partir de derivados exclusivamente vegetais. Então, eu só vou ter fitoterápico a partir dos vegetais. E são conhecidos os seus riscos, os mecanismos de ação, né? Sua função pode ser profilática, pode ser paliativa ou usada para diagnóstico. Tem que apresentar eficácia comprovada, então tem que ter um estudo comprovando que essa porção vegetal faz sentido, e não pode ser tóxico. A dose que a gente usa para ter eficiência não pode ter toxicidade. Ele vai possuir um teor necessário de princípios ativos que pode ser padronizado ou não padronizado. Resumindo, o que a gente tem? Nós temos o produto, o alimento, o alimento em si, o produto alimentar, o nutracêutico e o medicamento. Então, aqui existe uma diferença grande entre alimento e medicamento, e o nutracêutico faz essa interface entre eles. Para a gente entender melhor esse processo, essa foto aqui, ela ajuda um pouco. Então, aqui eu vou ter o alimento funcional, que é o alimento in natura, vou ter o nutracêutico, que vai ter um composto biológico específico, vou ter o produto alimentar nutricional, que normalmente é o ultraprocessado, ok? E o fitoterápico, que vai vir normalmente em cápsulas. E aí você tem uma diferença grande dessa relação do nutracêutico. Aqui você tem o alimento de uma forma de suplemento ou componente alimentar, mas você não vai encapsular isso como você faz na forma de medicamento, ok? E aí a gente passa para a nossa segunda parte, que seria o nosso quinto processo. Vamos pensar em terapêutica atual? Emagrecimento saudável, obesidade, terapêutica e resultados? Porque para falar de nutracêutico, não adianta a gente simplesmente colocar sem explicar o que está acontecendo e efetivamente o que funciona e não funciona. Então, aqui, a gente tem que pensar em emagrecimento saudável. Então, o que é um padrão de imagem corporal nos dias atuais? Como que a gente está modelando isso? Como nós, nutricionistas e vocês, futuros nutricionistas, estão modelando, por exemplo, o terrorismo nutricional? O mito do magro saudável, de que ser magro é ser saudável. É óbvio que a obesidade é doença, mas nem todo mundo que é magro é saudável. Então, a gente tem, por exemplo, os falsos magros, que esteticamente são pessoas magras, mas que têm colesterol alto, que têm alto percentual de gordura, e que se fossem classificados com percentual de gordura, seriam até obesos. E aí tem uma frase que eu uso sempre quando eu estou conversando com as pessoas, que falam assim, emagrecer é preciso, viver não é preciso. E muitas vezes as pessoas ficam na dúvida do que significa essa frase. Emagrecer é preciso porque, no sentido de precisão, a cada 250 calorias que você retira por dia do consumo alimentar desse indivíduo, das calorias diárias desse indivíduo, ele vai perder um quilo por mês. Então, isso é preciso. Eu tenho precisão nesses dados. Mas a vida não é precisa. Eu não consigo controlar os vários aspectos que existem na vida. E aí, eu preciso entender que, para que eu tenha esse resultado preciso, eu vou precisar observar a individualidade metabólica. Cada indivíduo é único, metabolicamente falando. A genômica nutricional, e dentro da genômica nutricional, todas as interferências que a epigenética vai trazer. Vocês vão ter uma aula só sobre genômica nutricional daqui a pouco. Eu vou ter uma palestra de um professor, que vai ser fantástico e eu não vou perder. A gente tem que pensar nos contextos sociais. A gente sabe que irmãos gêmeos têm uma interferência em 30% no peso um do outro. Mas pasma. Tem um estudo de Barabase que diz que amigos interferem 130% a 170% no peso. Eu tenho uma amiga que é a doutora Anastasia Persegoni, e aí a gente sempre fala assim, não diga com quem você anda que eu vou saber quantos quilos você tem. Eu não preciso nem de ver a sua foto. E isso é verdade. Os amigos influenciam drasticamente no nosso peso, porque eles influenciam na nossa conduta social. E aí você vai ter os contextos do ambiente. A gente vive num ambiente obesogênico. E além disso, toda a questão dos contextos comportamentais. O desequilíbrio da ingestão, do armazenamento e da utilização de energia. O acúmulo de lipídios por lipogênese, o aumento do consumo alimentar em calorias e o aumento do consumo de álcool. Tudo isso precisa ser olhado antes de se pensar em um emagrecimento saudável. Bom, olhei essa parte. Qual é o próximo passo? Pensar sobre a obesidade. Então, literalmente, o homem é o que come. Ludwig van Baer, desde 1800, o povo já falava nisso. Tem 173 anos que ele fala isso. Que já falou isso. O homem é o que come. E a dieta é, assim, um dos principais fatores que afetam a qualidade de vida do ser humano. Então, por isso a nutrição cresceu tanto. E, por isso, a nutrição tem uma relação tão grande com o ganho de peso, com a saúde. Sem nutrição não existe saúde. Não existe indivíduo saudável. A nutrição é a base de todas as ciências da saúde. Você pode tirar todo o resto. Mas, sem a nutrição, você não vai conseguir viver. Você só vai precisar do restante quando a sua nutrição começa a falhar. E aí a gente pode pensar desde a programação metabólica, lá no ventre da sua mãe. O que a gente come afeta até a quinta geração. Ou seja, o que eu comi hoje vai afetar a minha filha, a minha neta, a minha bisneta, a minha tataraneta e a minha outra neta, que eu não vou saber o nome. Tá ok? Então, existe uma cúmula normal ou excessiva de gordura quando você classifica o indivíduo com obesidade. Obesidade, sim, é uma doença. E aí, pensar em emagrecimento saudável, você tem que pensar que você está cuidando de alguém que está doente. Associada à hipertrofia e à hiperplasia de células gordurosas. Então, a célula cresce em tamanho e em número. Ela causa um risco à saúde. E, principalmente, o indivíduo obeso tem secreção de adipocinas, que são relacionadas a proteínas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, dependendo do tipo de tecido adiposo que a gente está utilizando. Ele vai ter um aumento do estresse oxidativo. Então, guarda essa informação, que ela vai ser importante para a gente usar lá. E, inclusive, no final, tem uma surpresa para vocês. Assista até o final, porque se você perder, vai ficar por pouco tempo e depois eu vou retirar, você não vai conseguir acessar a surpresa. E a obesidade está relacionada também a doenças auto-imunes, porque ela se relaciona ao processo inflamatório. A gente vai entender isso por quê. Então, quando você pensa em obesidade, quando você pensa em perda de peso, em equilíbrio saudável dessa perda de peso, você tem que pensar no caminho epidemiológico da obesidade. E na terapêutica. A obesidade está aumentando a cada década. Então, a gente tem obesidade e sobrepeso que juntas somam 65% das pessoas no mundo. A gente tem 4 milhões de pessoas morrendo a cada ano por obesidade. Isso é muita coisa. Um custo anual de mais de 2 trilhões de dólares, que leva em consideração todo o problema que a obesidade pode causar. A gente tem um problema sério de adesão ao tratamento. Então, há anos a gente ouve, a cada ano, a cada 4 anos, falar de um medicamento novo. O hit da moda agora é a Saxenda. E, desde que o mundo é mundo, as pessoas usam esses medicamentos e dificilmente conseguem se ter um resultado adequado. Porque o reganho, que é esse retorno do peso, ele acontece. Então, esses medicamentos, eles têm alguma função, mas sem a parte nutricional, eles não vão ter nenhuma utilidade. E a gente tem também as cirurgias, que também têm uma baixa incidência de sucesso. Então, mesmo que o indivíduo faça uma cirurgia bariátrica, a taxa de reganho é grande e depende também do genótipo dele. Alguns indivíduos têm um gene que não são responsivos à cirurgia bariátrica. E, antes de fazer, deveria-se consultar esse genótipo para que esse indivíduo não se frustre, para que não se gaste tempo e dinheiro com esse tipo de abordagem. Então, quando você pensa em terapêutica, você precisa fazer uma avaliação desse indivíduo, ok? Para poder ver risco, custo, análise de tudo isso, para fazer a prescrição. E aí você vai orientar o uso da prescrição, como a professora Ana Júlia brilhantemente explicou, e para fazer, então, uma intervenção. Essa intervenção tem sempre um follow-up, né? E você vai fazer uma reavaliação. Se você achar que é necessário uma revisão terapêutica, avalia o risco, prescrição de novo, intervenção e reavalia. E aí, sim, você tem um objetivo alcançado, que é o êxito terapêutico. Esse organograma é muito importante para a gente fazer o processo de perda de peso. E no ambulatório que a gente trabalha, no ambulatório de HIV, de pessoas que vivem com HIV, e futuramente no ambulatório de obesidade que a gente está criando, a ideia é que você entre com uma ação terapêutica, talvez, para que isso não confunda o paciente, não estresse esse paciente. E os resultados? Bom, existem resultados que são dependentes de alguns fatores. Esses fatores podem ser modificáveis, né? Para a gente ter um bom resultado, como a alimentação, o ambiente, o comportamento desses indivíduos, tá? E eles vão corresponder a 60% dos casos de obesidade. É isso mesmo que você ouviu. Eu até me aproximei aqui para você entender. A nutrição, que é a alimentação, que se relaciona ao ambiente e ao comportamento, ela corresponde a 60% de tudo que vai ser feito. Então, o nutricionista é a peça-chave, tá? Só que a gente vive num mundo obesogênico. E aí a gente precisa trabalhar isso com o nosso paciente. Quando você olha a minha formação, uma das razões de eu ter feito uma pós-ipsicologia é exatamente para poder conseguir trabalhar esses processos. Mas a gente tem componentes fixos também, que corresponde a 40% do que você vai conseguir de resultado. E aí, sim, esses componentes estão relacionados à nossa genética. E aí a base genética vai explicar 40%. Mutações em genes, como o gene IRX3 ou RTO, e mais 70 genes relacionados à obesidade. Só que, veja bem, esses genes são todos influenciados pelo processo alimentar. Então, na verdade, a alimentação influencia também nos 40% restantes, para você ver a importância de um nutricionista no processo de perda de peso saudável. E aí, vamos resumir essa confusão, porque está começando a complicar. Então, se eu tenho que perder peso ou se eu sou obeso, eu vou ter que relacionar esse peso atual a uma falta de atividade física, com certeza. E aí, uma super nutrição, que não necessariamente é uma nutrição adequada, como foi falado anteriormente pela professora Ana Júlia, da fome oculta. Você pode comer muito carboidrato e muito lipídio e ser completamente deficiente. Aliás, todo indivíduo obeso é um deficiente nutricional. Um estilo de vida sedentário e uma suscetibilidade genética. Bom, com isso, se eu for negativamente, eu vou ter um tecido adiposo, um tecido adiposo obeso, desculpa, e se eu fizer positivamente essas relações, eu vou ter um magro. A questão do tecido adiposo é que ele produz proteínas. E aí, o tecido magro, ele produz proteínas anti-inflamatórias, vai ter uma relação antioxidante, vai ter uma boa sensibilidade à insulina e uma boa angiogênese, ou seja, uma produção normal de tecido. Mas se o indivíduo tem uma super nutrição inadequada, excesso de caloria, falta de atividade física, sedentário, e uma suscetibilidade genética, ele vai aumentar muito esse tecido adiposo, está vendo? E aí ele vai ter uma inflamação, estresse oxidativo, resistência à insulina e angiozema disfuncional. Claro que isso vai dar problema para esse indivíduo. Érica, obrigado. Que bom que você está gostando da palestra. Fico feliz. Então vamos continuar. Bora abandonar o barco. Estranho está difícil demais. Deixa descer ladeira abaixo. Calma. Tudo tem um jeito. E para você ter sucesso no controle do peso desse paciente, ou na modulação, porque a gente não controla nada, e a pandemia provou isso, a gente não controla, a gente modula as coisas, e essa perda de peso ser uma perda saudável, a gente precisa de um protocolo de tratamento. Além disso, você vai precisar de uma nutrição personalizada. Não adianta prescrever a mesma coisa para todos os pacientes. Não adianta você reduzir calorias apenas para os pacientes. Se você consumir uma dieta saudável de 2 mil calorias, e você consumir uma dieta a base de fast food de 2 mil calorias, pasme, você engorda na segunda dieta. E essa relação está diretamente ligada à parte inflamatória. Então você precisa de uma nutrição de precisão. E aí você também vai precisar da genômica nutricional. Renato, como é que tudo isso se encaixa com os nutracêuticos? Lembre-se, tudo isso é nutrição. E tudo que é nutrição está relacionado ao alimento. Eu vou usar o alimento como uma principal fonte de controle para esses indivíduos. Ok? E aí, o que vai acontecer? Os nutracêuticos, eles vão ficar atuando no seu organismo para te ajudar a diminuir todos esses efeitos. Bom, surgiu essa barrinha aqui embaixo, estou tentando tirar, agora foi. E a gente vai continuar aqui fazendo nosso bate-papo. Então vamos começar com o protocolo de tratamento? Bom, eu vou te apresentar o protocolo de tratamento da desobésice. Desobésice é um projeto que a gente está finalizando para poder colocar no ar. E a gente vai fazer consultas online e ajudar pessoas que querem emagrecer. O protocolo é o RICMA. E é só você lembrar da Ana RICMA que você vai entender esse protocolo. Ele tem cinco fases para a gente trabalhar. Isso é só um exemplo de protocolo. A professora Ana Tessa Persigoni, por exemplo, tem um outro protocolo que é fantástico. Que é baseado em uma curva onde você tem o efeito platô. Então cada profissional pode e deve criar o seu protocolo e precisa validar isso para comprovar o efeito. Então a primeira parte desse protocolo é o rastreamento metabólico relacionado à obesidade. Os sinais clínicos e epigenéticos desse indivíduo. Depois você vai abordar a inflamação. Quais essas informações que estão surgindo? Os tipos de inflamação? As características inflamatórias. Vai ter um olhar dos sintomas. E aí você vai separando os tipos de inflamação que esse indivíduo apresenta. O terceiro passo desse protocolo vai ser os compostos para a prática clínica. E aí entram diretamente os nutracêfricos. Alimentos, compostos bioativos, nutrientes. A gente vai lançar a mão de tudo isso. E também de fitoterápicos. Monitoramento. Como esses pacientes estão respondendo ao tratamento. Que é aquele feedback anterior. E as análises clínicas. Bioquímicas, antropomédicas, metabólicas e genéricas. Então essa foto aqui, ela mostra exatamente isso. Uma pessoa mais magra e as pessoas voltando da obesidade para esse estado. Que é um estado de perda de peso saudável. E aqui, os genes mostrando que eles... Ok, eles podem até caminhar em direção à obesidade. Mas a gente é mais do que os nossos genes. Somos nós que modulamos os nossos genes. Então a gente tem aqui o gene em formato de X. Explicando que ele vai poder barrar esse crescimento também. Você vai usar o gene a favor de você. E aí a gente pensar em nutrição personalizada. Não tem jeito. Não tem como você prescrever a mesma dieta para todo mundo. E pensar só em calorias. Ok? E aí, a gente pensa isso há muito tempo. Tem vários projetos de nutrição personalizada. O projeto food4me.org. Estudos como lipgene. Prédio médio. Detalhe, gente. Tudo isso que eu estou falando para vocês. Está relacionado a artigos. Então esses artigos estão sempre aqui embaixo. Franzaco, Abrams, tá? E como são mais de um artigo, eu não coloquei eles, a capa deles aqui. Mas todos eles estão referendados aqui. Você vai conseguir pegar isso aqui no final com a surpresa que eu vou fazer para vocês. Então a gente teria uma nutrição baseada basicamente o quê? Na análise dietética desse indivíduo. Quais são os alimentos que ele mais consome? Quais são as incidências desses alimentos? No perfil fenotípico, antropometria, exames bioquímicos. No genótico, principalmente na nutrigenética. Mas lembrando que as evidências das ligações entre dieta e genética ainda são limitadas. A grande parte desse processo que está sendo vendido como exame genético ainda é bem suspeito e não foi validado. Mas as empresas, as indústrias, precisam fazer a parte delas para que isso se torne cada vez melhor e mais eficiente. Então aqui, vou aumentar um pouco esse esquema aqui, só para vocês olharem. Aqui eu tenho a obesidade. Deixa eu só voltar aqui. Desculpa. Aqui eu vou ter a obesidade. E dentro da obesidade, eu vou ter os reguladores centrais de energia, polimorfismo de gasto energético, neurônios procatabólicos, teptides sinalizadores, receptores gustativos e balanço energético. Tudo isso você precisa olhar para ter uma nutrição personalizada. Ok? Além disso, essa nutrição de precisão, ela já está presente, ela não é futuro. A gente chama ela de nutrição molecular. O CFN acabou de colocar isso como esse termo, nutrição de precisão ou nutrição molecular e tem uma maior especificidade nas escolhas das nossas condutas. Expectativa de um melhor prognóstico, de tudo isso. Ela vai aproveitar a individualidade para conduzir uma estratégia de nutrição. Então eu vou ter oportunidade para prevenção de distúrbios metabólicos, como, por exemplo, obesidade, e fazer com que haja uma perda de peso para esse indivíduo de uma forma mais saudável. É útil também para controlar e tratar doenças e vai utilizar a saúde. Ou seja, a nutrição está na crista da onda. A gente está por cima da carne seca, né? E, com certeza, quem se aprofundar na nutrição vai ter bastante resultado. Bom, pensando na genômica nutricional, você vai pensar em nutrogenômica, nutrogenética e epigenética, mais de 140 genes relacionados à obesidade, 35 já validados, uma herança genética que se interage com os fatores ambientais, uma teoria de gene ambiente, que seria um gene econômico, onde todas as vezes que você tenta diminuir o consumo calórico, você acaba fazendo com que o próprio organismo diminua o metabolismo, então a gente precisa alterar esse metabolismo, e por isso a importância do uso de alguns termogênicos, que a gente vai falar ali na frente, a interação entre os genes e os nutrientes, fazendo com que haja expressão de A2, FTO, NPC1, o ambiente obesogênico, que vai alterar todo o processo de consumo e consequentemente a expressão desse gene, o equilíbrio energético, o que você consome, o que você gasta, pensar na diminuição da atividade física como um fator importante para a modulação de genes, e a influência da alimentação de adultos, de crianças, pelas mídias. Então, hoje a gente tem um monte de propagandas que incentivam as pessoas a consumirem. Recentemente, a Nestlé declarou publicamente que 99% dos produtos produzidos pela Nestlé não são saudáveis. E aí você imagina o que é isso, sendo que a gente consome grande parte desses produtos. Eu sempre falo que as pessoas gostam de ir em hipermercados, mercados muito grandes. Mas por que você quer isso? Porque tem variedade, só que as pessoas vão em hipermercados e compram sempre as mesmas coisas, ou seja, elas não consomem uma dieta variada, elas consomem a mesma dieta. Por isso que olhando a dieta do indivíduo, a gente sabe quais as doenças que ele vai estar pré-disposto. E fazer então uma intervenção nutricional, e se for o caso farmacológica, eficaz, porque as que tem hoje em dia são ineficazes, e isso está mais que comprovado, a gente vê na prática tudo isso. Passando da genômica nutricional, a gente precisa aprender a usar esses nutracêpticos. E aí agora sim eu vou dar o pulo do gato para vocês. Então eu tenho que pensar na meta-inflamação, pensar no trato digestório na microbiota, pensar na fibra da dieta e pensar no estresse oxidativo. Lembra que eu falei lá atrás para vocês, que era para guardar sobre o estresse oxidativo? Então a meta-inflamação está relacionada à obesidade e na síndrome metabólica. Ela tem manifestações sistêmicas, ela é uma reação crônica de baixa intensidade e ela não apresenta os sinais claros e clássicos da inflamação. Calor, rubor, dor, inchaço, edema. E ela está relacionada diretamente à síndrome metabólica, uma rede integrada de sinalização celular. Quando você pensa em meta-inflamação, você pensa em ganho de peso, doença crônica e doença autoimune, que é a sequência natural. Então, a gente sabe quando um paciente, por exemplo, está com uma insulina de 14, que ele já está evoluindo para um processo de pré-diabetes. E aí, essa consequência normalmente vem de uma meta-inflamação não diagnosticada que normalmente é causada por um alimento alérgico que causa uma alergia tardia. E aí, você vai ter um monte de reações no seu organismo. Essa meta-inflamação relacionada ao tecido adiposo vai aumentar o armazenamento de gorduras, a produção de substâncias bioativas, como leptina, adiponectina, citocinas, interleucinas, interferons e quimiocinas, fatores hematopoéticos e fatores de crescimento. Então, nós vamos ter aqui classificação das citocinas as inflamatórias e as anti-inflamatórias. Quando a gente é mais magro, tem um tecido de pouso mais magro, a gente produz as anti-inflamatórias. Quando a gente começa a engordar de forma desenfreada e chega a obesidade, a gente produz as interleucinas e as citocinas inflamatórias. Então, tudo isso causa o aumento da inflamação. Bom, então, como que a gente pensa nessa meta-inflamação? Eu vou ter uma maior síntese de biomarcadores de inflamação, regulação positiva do gene de inflamação, então eu vou ter uma maior expressão desses genes, uma lipotoxidade, o adipócito começa a ser tóxico para o organismo, e um excesso de tecido de poros. Então, aqui eu tenho um pré-adipócito, a expansão normal, saudável, aqui eu tenho um limite e aqui um indivíduo obeso, onde eu vou ter hipóxia, inflamação, fibrose e morte, e com isso eu vou ter a ação de macrófagos fazendo mais inflamações ainda. Essa meta-inflamação do tecido adiposo vai levar principalmente à resistência à insulina, ok? Dentro deste processo de meta-inflamação, desculpa, a gente tem, então, todo um processo de inflamação crônica de baixa intensidade, e aí você vai precisar usar a nutrição de precisão e a genômica personalizada. Então, aqui é um esquema do que acontece e do que a gente precisa fazer. Com relação ao trato digestório e microbiota, associação de saúde metabólica, então, diretamente associado à obesidade. Eu vou ter aumento da capacidade de energia da dieta, se você tem uma disbiose, você acaba absorvendo mais energia, aumento de compostos inflamatórios, aumento da absorção pela circulação sistêmica de nutrientes calóricos, e aí eu vou ter aumento da permeabilidade do intestino, fazendo com que haja inflamação, baixo grau, crônica, endotoxemia, então eu vou ter produção de toxinas dentro do próprio intestino, com resistência à insulina, aumento de apetite e diminuição da saciedade. Então, a pessoa tem mais fome e ela come e aumenta a fome logo em seguida por conta desse processo intestinal. Então, pensando nesse trato digestório, nesse esquema, a gente consegue ver que a microbiota se relaciona à atividade física, ao IMC, à dieta, fatores genéticos, às drogas e às substâncias que vêm fora do nosso organismo. Essas substâncias, então, causam tisbiose que vão levar à absorção e amarelinho e à inflamação. E aí, o impacto dessas ações na resposta imune e no surgimento de doenças. Câncer, doenças crônicas e autoimunes e no metabolismo causando, então, o aumento do peso. Então, para perder peso, eu tenho que tratar esse intestino. E aí, a gente entra com relação às fibras, que são a base da nossa saúde. Então, a fibra da dieta, eu vou ter celulose, hemicelulose, lignina, amido resistente e proteínas resistentes. Elas estão relacionadas à fermentação, viscosidade e são chamadas de fibras insolúveis. Aqui, eu tenho de outro ponto, a inulina, frutoligosacaríde, destrina resistente, polidestrose, amido resistente, pertina, beta-glucana, psyllium, gomaguá e glicomananox, as últimas fermentáveis e viscosas, as azulzinhas claras e pouco fermentáveis e são fibras solúveis que vão ajudar no nosso intestino. Então, as fibras insolúveis aumentam o trânsito intestinal, velocidade do trânsito e as solúveis aumentam a absorção de gordura impedindo que haja a absorção de toda gordura e faz com que haja produção de compostos bioativos pelas boas bactérias do intestino. E aí, essa fibra da dieta vai estar relacionada a uma redução da densidade calórica, a um destino da secreção de saliva e do suco gástrico, redução da velocidade de esvaziamento gástrico e aumento da distensão do estômago. Se o seu estômago está mais estendido, você tem menos fome, você para de comer mais cedo. Diminuição da absorção de macronutrientes, como por exemplo os ácidos graxos, eliminação de colesterol, efeitos sobre os hormônios gastrointestinais, sobre a colicistocinina, gastrina e glucagon diminuindo a fome desse indivíduo, diminuição da insulina e da lipogênese, fazendo com que esse indivíduo não tenha picos de insulina e consequentemente efeito rebote com aumento de fome, aumento a sensibilidade da insulina, ou seja, a insulina fica mais eficiente, isso ajuda a reduzir o peso, e uma melhora da resposta glicêmica que diminui o processo inflamatório. Então fibra é vida, nutricionista que não prescreve fibra não fez uma boa nutrição para o paciente. E aí a gente pensa no estresse oxidativo, que nada mais é o aumento dos sistemas de oxidação do organismo que vão acionar os sistemas oxidantes. E aí você precisa de antioxidantes para combater esse estresse oxidativo. Lembre-se que na obesidade eu tenho um alto estresse oxidativo. Esse aumento do estresse oxidativo aumenta radicalismo, aumenta a inflamação, porque ele aumenta a produção de substâncias que são deletérias. E aí você vai ter ação no sistema nervoso, na visão, nas articulações, no parede digestório, em vários órgãos, suelen e fibra é vida mesmo. Na pele, no pulmão, nos rins, nos elitrócitos, nos vasos sanguíneos e no coração. Então você vai ter lá na ponta, desde Parkinson, você vai pensar aqui no Parkinson, até psoríase. Como assim, Ana? Tudo isso se relaciona. Asma, transplantes, você vai aumentar a perda de função renal, anemias, arteriosclerose, trombose, catarata, artrite, demência, pancreatite, inflamação, intoxicação, isquemia, piora de ação da radiação, de câncer. Então tudo isso está relacionado ao estresse oxidativo. Eu estou correndo por causa do tempo, a gente tem um pouquinho de tempo para falar muita coisa. E aí a gente chega no pronto. Aonde eu encontro isso, Renato? Onde que eu encontro anti-inflamatórios, probióticos, fibra da dieta, antioxidante, termogênico? Essa é a parte fácil. Essa é a parte mais fácil. Um bom nutricionista que sabe técnico de dietética sabe exatamente onde encontra tudo isso. Então vamos lá. Como vocês são feras, onde a gente vai encontrar? Anti-inflamatórios. Gengibre. Aqui eu coloco para você o alimento, o composto, a prescrição e as contraindicações. Tá bom? O gengibre vai ter o gingerol, que é o composto, 0,5 a 2 gramas por dia. Cuidado com a irritação gástrica e dispepsia. Cúrcuma. Vão ter os curcuminoides, 3 gramas por dia. Grávidas e a mãe que está amamentando e não pode usar. Cuidado com o uso com o comitante de anticoagulante e das litíases. Cebola, maçã e brócolis vão ter quercetina. De 200 a 400 miligramas de quercetina. Então, a gente tem que fazer a transformação para cada tipo de alimento. E aí, tomar cuidado porque o excesso vai fazer o efeito pró-oxidante. Então, não pode ser consumido em excesso. Nada em nutrição é excesso. A gente tem uma balancinha por conta do equilíbrio. Aguamacácia. Ok? Polissacarídeos, polifenóides minerais de 3 a 4 gramas por dia. Não existe relato na literatura de nenhum efeito colateral. Chocolate. Mas eu estou falando de chocolate, tá? Eu não estou falando de chocolate com açúcar, de chocolate com leite, não. Eu estou falando do alimento chocolate. Chocolate 100%. Você vai ter pigmentos compostos fenólicos, 0,5 a 3 gramas por dia. Cuidado com quem tem hipersensibilidade à cafeína. Obrigado, Luana. Que bom que você está gostando da aula. A uva, que é uma coisa deliciosa. Quem não sabe, compra a uva, coloca no congelador, deixa ela congelar no verão e come uva congelada. Sem caroço, é maravilhoso. Então, eu tenho a pro-antocianidina e flavonoides. Eu preciso dessa quantidade dessas substâncias. Vai dar mais ou menos uma xícara de uva. E uso concomitante de antiagregante protetário. Não pode ser usado. Cuidado com o suco de uva. É melhor que você tome 50 ml por vez do que tomar um copão direto. E o 50 ml por vez vai ser anti-inflamatório e antioxidante, mas o copão direto vai te dar uma sobrecarga na sua glicose e, consequentemente, na insulina. Sarar a uva congelada é bom demais. Chazinho de eva doce, por causa dos óleos essenciais. 0,5 a 3 gramas por dia. Cuidado com o refluxo. Uso excessivo. Pode dar transtornos mentais. Pode ter alucinações. E cuidado com litíase. Sayon. Flavanoides, quercetina. Chá é uma colher. Uso contínuo pode causar o hipotireoidismo. Então, tem que tomar cuidado também. Chia. Ok. Só tomar cuidado com obstrução intestinal. Gergelim. Cuidado com diarreia. Orégano. Gravidez e lactação. São contraindicados. E o ômega 3. Cuidado com a dislipidemia. Eu uso muito nos meus pacientes o ômega 3. Aliás, eu uso tudo que está aqui. Mas o ômega 3, eu sou meio que apaixonado por ômega 3. além dos anti-inflamatórios aqui eu tenho beterraba. Espinafre. Germe de trigo. Cuidado com dilipidemia. Esse excesso pode causar. Cravo. E aí, pensar em estúdio. Gastrointestinais. Hepatopatias. O açafrão. Úlceras de estúdio de coagulação não podem ser usados. Azeitona e azeite. Lictias e biliar. Você deve estar pensando assim Pô, o Renato correu na melhor parte. Gente, isso aqui é só dados. Vocês vão poder acessar isso lá na frente com a surpresa que eu vou mostrar para vocês. E a gente precisa falar dos probióticos. Então, sete fios principais em obesos. Eu tenho um aumento dos obesos de fermicutes, actinobacterias, efusobacterias e verruco micróbio e está diminuído em obesos. Bacterioidetes, proteobactéria e filobacterientes. Produção de lipossacarídeos pela microbiota intestinal completamente modificada nos obesos. Vai aumentar a inflamação e vai retroalimentar o estado de obesidade. E a gente vai ter na cirurgia bariátrica o aumento de gama-proteobactéria e fuso-bactérias. E diminuição de clostridiatus. Tá, Renato, e o que significa isso? Significa, desculpa, significa que você vai precisar de fazer uma prescrição de probióticos. Esse aqui é o MIREN, é um projeto meu. Ele, na verdade, é um mapa interativo de redes nutricionais. E aqui eu separei para vocês exatamente as bactérias que precisam ser usadas na inflamação, no estresse, na ansiedade e depressão e na obesidade. Essa setinha aqui significa que quando você clica nessa setinha, você escolhe exatamente qual cepa você quer utilizar. Então, isso aqui é uma ferramenta de trabalho, a gente usa muito para fazer a prescrição. Então, aqui, lactobacillus plantaros, infantes, lactis, logon, bistobacterios logon, desculpa, entreococcus faestium, estreptococcus termóforus, bacillus clausi, fitobacterium adolescentes, é fantástico, principalmente para vírus, biomemps, lactobacillus ramosos e bifobacterium animais e breves. Tudo isso você pode usar com parcimônia, não vai fazer uma salada disso, uma coisa de cada vez, você pode fazer um mixer usando no máximo cinco bactérias, e aí você pode trabalhar nesse sentido também. A fibra é fácil, você tem nas tabelas as quantidades em 100 gramas, o que você não tem é a porção usual. Então, veja bem, eu vou pegar aqui o farelo de trigo, você tem 100 gramas de farelo de trigo, 42 gramas de fibra, que vai corresponder a 168% da RDA, e aí o pessoal fala assim, vou prescrever farelo de trigo, só que a porção de farelo de trigo é de 15, na verdade você está prescrevendo 6,3 gramas de fibra, o que vai te dar 25% do que você precisa. Então, é melhor que você consuma, por exemplo, pinhão, e aí você tem uma quantidade na porção que você vai consumir mais fibra do que se você consumir, por exemplo, o farelo de trigo. Ou, nesse sentido, consumir todos esses, feijão, abacate, goiaba, feijão preto, carioca, tremoço, e aí o farelo de trigo. A gente tem aqui outros para você consultar, está por porção, essa é uma tabela de porção feita pela Patrícia, a gente vai publicar esse ano, já tem 2.500 alimentos por porção e 3.000 per capita, desculpa, 2.300 alimentos e porção per capita, e 3.200 fatores de correção que a gente vai estar disponibilizando para todo mundo de forma gratuita. Aqui continua, jambu, caqui, todos os alimentos, e agora fala de antioxidante, a questão do estresse oxidativo. Óleo de coco, carnes e amendoim, vão ter a coenzima que é 10, alho, alicina e jambo, que são os terpenóides, tá? Vou observar todos esses fatores aqui. E chocolate de novo, urucum, tomilho e soja, tá? Para vocês consultarem depois. Não preocupa, não precisa anotar, a surpresa vem já já. Chocolate para termogênicos, que a gente precisa, lembra que eu falei lá no final, café, pimenta preta e guaraná. É óbvio, gente, que tudo isso tem que ser usado com sabedoria, e é o que eu falei para vocês. Usa um por vez, tá? E aí você tem que ir testando o que que dá certo e o que que não dá certo. Não mistura tudo isso. Eu sempre falo que para fazer essa prática clínica tem que ter know-how, tem que saber o que está fazendo. Não vai sair da faculdade, sair prescrevendo tudo, principalmente não faça isso se você for estudante por conta própria. Procure a orientação de um nutricionista. Se você quiser, depois você pode trocar uma ideia comigo, e aí eu te oriento, mas não faça por conta própria, ok? Além disso, chá verde, black ginger, pimenta caiena e canela. Muito cuidado com canela, tá? Canela em excesso pode causar gastroenterite e hematúria. Então, isso não é brinquedo, tá? Não vai consumir essas coisas sem ter o know-how para fazer isso. Bom, parabéns, você é um vencedor, porque se você entendeu tudo que eu expliquei, você tá no caminho certo. Mas é mais importante a gente chegar em primeiro ponto, é que pra gente fazer um emagrecimento saudável com a utilização de compostos bioativos e nutracêuticos, a gente tem que entender uma coisa simples e única. Nós somos os únicos seres do planeta que somos efetivamente maiores por dentro do que por fora. o que tem dentro de você é inconcebível de grande. Então, mais do que tudo isso, pra você conseguir levar adiante uma dieta, levar adiante uma prescrição, ter uma perda de peso saudável, você precisa de autoestima e de equilíbrio. E aí sim, você vai conseguir fazer com que você tenha um resultado. Você precisa trabalhar nisso também com o seu paciente, tá? Essa autoestima dele, esse equilíbrio da parcimônia. E aí, a gente precisa de um recado final. Todo mundo gosta, né? Existe uma linguagem que está além das palavras. Se eu aprender a decifrar essa linguagem sem palavras, eu vou conseguir decifrar o mundo. Tudo é uma coisa só. Toda essa relação que a gente tem aqui é uma relação que muitas vezes é sem palavras. Eu, às vezes, consigo ler o que vocês estão falando, mas eu estou tão preocupado com o tempo de não atrapalhar os outros colegas que, às vezes, é difícil a gente ter essa relação. Mas existem coisas entre nós que são sem palavras, como, por exemplo, o meu prazer de ter sido convidado para essa palestra, tá? Por essa Liga Acadêmica de Nutrição. Quem falou isso foi o Paulo Coelho. E essa imagem ao lado é da Rita Hayward. Rita Hayward foi considerada a mulher mais linda do século passado. Ela, literalmente, uma milênia. E Rita Hayward era realmente deslumbrante. só que a Rita Hayward, apesar de ser considerada a mulher mais linda do mundo, foi completamente infeliz. Ela era magra, ruiva, olhos fantásticos, uma boca maravilhosa e de uma sedução incrível. Ela dizia que os homens dormiam com Gilda, que era um personagem que ela fez, que falava que nunca houve uma mulher como Gilda. Não houve mesmo. Então, ela falava assim, os meus namorados, os meus maridos dormem com Gilda, mas eles acordam comigo. E quando eles acordam, eles me abandonam. Mais importante do que ser magro é ser saudável, mentalmente, emocionalmente, biologicamente, geneticamente e nutricionalmente. Meu nome é Renato, divulga a nutrição. Não divulga, Renato. Divulga a nutrição. O mundo vai te agradecer. A saúde do mundo vai agradecer. Se você quiser me acompanhar, mais do que acompanhar o meu Instagram, que não tem nada de legal, você pode acompanhar os meus projetos. Nutrição Positiva, Inove Nutri, Alimente Nutrição e Ciência, que é feito com a professora Aline, que é uma mega pesquisadora fantástica. Aperto de Mama, que é feito com 32 alunos da medicina. A Liga Acadêmica de Nutrição e futuramente o Desobese. Se você quiser me acompanhar no Instagram, vai ter tudo isso lá no meu feed, para você acessar, no Renato M. Nunes.JF. E se você quiser assistir as minhas aulas no YouTube, Professor Renato M. Nunes. Agora vem o grande brinde para você. Se você estiver no seu computador, pega o seu celular, pega a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code. Você vai ter acesso às referências e a essa palestra. Ou já está em PDF para você poder baixar, assistir de novo e fazer as suas anotações. Se você gostou, dá um joinha, tá? Para o Lano de Crescer. Segue. Segue a Liga, tá? Que é muito importante. E eu queria agradecer. Desculpa pela demora, eu vou trazer um pouquinho, tá? E fica aqui o meu abraço para todos vocês. Nós que agradecemos, Renato. Foi uma experiência, assim, muito gratificante para todos nós. Ficamos muito felizes com a sua abordagem, foi perfeita. Muito obrigada mesmo. Esperamos contar com você nas próximas que tiver e você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Já me sinto convidado e eu que agradeço. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu corri muito para poder dar o máximo de conteúdo para vocês. Eu sei que foi corrido, mas depois vocês fazem o seguinte, ao invés de acelerar, diminui a velocidade. Foi perfeito. Muito obrigada. Obrigado a vocês.